Começa agora o programa A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor De inteira responsabilidade Da Igreja Salvação de Todas as Nações Com o apóstolo Marcelino Mário Bento Ouviram a mensagem da Pulos Quero Ser a Voz Igreja Salvação de Todas as Nações Igreja Salvação de Todas as Nações Igreja Salvação de Todas as Nações Quero Ser a Voz Que clama e não se cala E alerta a nação Que o Senhor não tá dando Quero Ser a Voz Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos a casa do Senhor Eu alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos a casa do Senhor Vamos, vamos, oh, vamos Atenção, a igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça que tem por líder fundador O apóstolo Marcelino Mário Bento Já está cá em Tete Com o pastor Edmo Carlos Tomás Então, cuidado com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu um dia Esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja Ao som da falsa trombeta do Evangelho Ensinamentos de homens teológicos e homens mundanos Sim, muitos deles feiticeiros Que começaram a interpretar a Bíblia na carne A Bíblia não se interpreta na carne Tem que ser homens espirituais Cheios de Espírito de Deus E que receberão o entendimento Para poderem desmistificar a palavra do Senhor Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba Perto do tanque da FIPAG ou Banca Xambula Cultos presenciais todas as terças-feiras e quintas-feiras Às 16 horas em ponto E nos domingos às 7 horas e 30 minutos Contacto 84034 8404 Que Deus te abençoe maravilhosamente Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém O tempo está comprido Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Muita paz a todos os ouvintes da Rádio Santa Vitória Muita paz a todos os membros da Igreja A salvação de todas as nações Sou da justiça Aqui eu vos saúdo o vosso amigo Pastor Edmo Carlos Tomás Pastor da Igreja A salvação de todas as nações Sou da justiça Igreja essa nossa que tem por líder fundador O apóstolo Marcelino Mário Bento Glória ao Senhor Jesus Cristo Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Está a iniciar o nosso programa agora neste lugar Que tem por nome a voz que clama no deserto Presta bem atenção aos favos de mel A mensagem da cruz E já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Salário do pecado é a morte Assim como Satanás estava direto de sacerdote Josué O sumo sacerdote Para se opor a ele Assim o diabo se opõe a nações Ou então ao mundo Nações, igrejas, organizações, homens Individualmente Ouviste? Tem que ter roupas limpas Ao sangue que purifica os pecados da humanidade Que lava mais que o detergente Mas esse sangue não vai lavar as tuas roupas Se você não se achegar a ele Ele não pensa que ele vai vir te lavar Ah, eu te amo muito Eu te fiz com muito amor E eu te lavo todas as tuas roupas Não Tem que ouvir a atitude da tua parte Essa mensagem que eu peguei na rádio Arrependam-se 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 Alguém me ligou Que eu liguei Me falava assim Quando eu falava arrependam Arrependam-se O coração batia Bu, 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 bu O seu coração Bu, bu Parece que Eu creio que ele estava a orar Para com isso Vou morrer Bu, bu Arrependam-se E eu insisti Não sei se quando Arrependam-se Arrependam-se Falei, meu Deus Vai chegar o momento Que Deus vai falar Tem que falar baixinho Você não imagina Quando ele grita Os homens quase queriam morrer É o impacto do poder Aleluia Glória a Jesus Bendito seja o nome do Senhor É a hora De termos as roupas limpas Lembre-se Da parábola das núpcias Das bodas Do cordeiro E Jesus contou A parábola das bodas Daquele Senhor Que fez bodas Do seu filho E os convidados Lembre-se Quando o Senhor O patrão O dono Entrou na sala E achou um homem Que não tinha as roupas Próprias das núpcias Estava vestido Com roupas estranhas Tudo borrado E ele perguntou Os seus servos O que é que esse homem Está a fazer aí E ficou mudo Não conseguiu responder E olhou para o servo E disse Amarre-no E lance-no Nas trevas exteriores Onde há pranto E ranger de dentes E os servos Que são anjos Tomaram ele E lhe amarraram E lhe lançaram Nas trevas Trevas exteriores No lugar de pranto De dor De sofrimento Inferno Inferno Ouvisse Mas por que Aquele homem Foi lançado No inferno Porque ele estava Na festa Estava na sala No lugar dos santos Todos vestidos De branco Todos com roupas limpas O único que tinha Roupa suja Era ele E o dono disse Chame esse homem Está a fazer o que aqui Como você entrou Até aqui Ficou mudo Ah Ah Agora vai Vem nas igrejas Controle Ninguém Estão todos Com roupas sujas Desde o altar Até o átrio Mas como eles Não podem ver E o Deus Desse século Segou o seu entendimento O entendimento deles Eles sustentam o pecado Como uma coisa natural E quando morrer E vão vir aqui Ah irmão Foi para o céu Foi para o céu Como vai para o céu Se ele morreu Com roupas sujas Só vão para os céus Quem morre Com roupas limpas Ouvisse Roupa suja Significa Andar em pecado Viver no pecado Morreu em pecado Já está no inferno Alguém me fez uma pergunta Ai mas como Essas almas que morrem Será que não tem mais chance Chance Não haverá chance Para aqueles Que não Acetaram A chance Sabe que O homem quando está na terra Tem a chance Sim Enquanto o homem Tem esse fólogo E vive Tem a chance De se salvar Como Arrependimento Arrependam-se 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 E assim Glória a Deus Aquele que é pecador Vem Aquilo que lava mais Que o detergente Purifica o homem E fica limpo E assim Se ele partir Vai para o céu Morreu em pecado Acabou É mentira Tudo que você pode ouvir Não Mas Deus é bom Não Por isso Deus é bom mesmo Para acertar o pecador Por isso Deus é bom mesmo Porque depois que você Viveu uma vida De homossexulândia De perturbação De pecado Uma vida De moralidade Depois você pode Ficar limpo Se você as quiser Então essa é a bondade De Deus E não Homens Com roupas sujas E que vão morrer E vamos dizer A bondade De Deus Não A bondade de Deus É agora Aí já Já não vai Não é bondade Aí é severidade Aí Deus Se torna Severo Bondade Agora De ouvires De aceitares O chamado O sangue Você está pensando Que o sangue Se só purificou Purificou Purifica E purificará O sangue Salvou Salva e salvará Quer dizer Que o sangue Está disponível Se você Só chegar a ele Para voltar Ainda A te purificar Agora Há uns Que brincam Com sangue A esses Nunca foram Lavados E se um dia Foram lavados Não voltaram A ser lavados Brincando Com sangue Ah o sangue Vai me purificar Eu posso fazer isso Deus é bom Se tentar A Deus Deus não coopera Com isso Então feito isso Glória a Jesus Os homens precisam De terem roupas Límpas E assim Deus Aleluia E o que aconteceu Para Deus Tirar as roupas De sumo Mandar o anjo Para lhe colocar Nova roupa Sim Profecia Do que veio Acontecer Mais tarde Deus estava A mostrar Que eu vou Ver purificar Os homens Com meu sangue Deus estava A mostrar É isso Que eu vou Fazer Eu vou Ver purificar Os meus Sacerdotes Os meus Ministros Serão Como Labareda De fogo Aquele Que faz Dos seus Anjos Ventos E dos seus Ministros Labareda De fogo Eles Estavam A dizer Ai Eu vou Ver Aleluia Purificar Os meus Servos Meus Servos E minhas Servas Vão Profetizar Eu vou Ver encher Os vasos Da minha Igreja Satanás Saiba Disso Eu estou A vir Aí Com meu Sangue Para lavar O meu povo E Deus Protestou E ele Disse Tirem-lhe As roupas Sujas E ponham Sobre ele Roupas Brancas Coloquem Uma túnica Limpa Sim Aleluia Tirem A suja E sabe o que? Quando trocaram A roupa dele O diabo Tem que ir Embora Tem que Porque O anjo Protestou Contra ele Satanás Não é Esse um Tição Que foi Tirado Do fogo Que significa Todo sacerdote Sacerdócio Corrupto Deus Separou Ele Arrancou Ele Do fogo Do incêndio Da condenação Pela graça E misericórdia Pá Não é Este um Tição Tirado Do fogo O senhor Te repreende Diabo Viu? O diabo Não disse Eu te repreendo Aliás O anjo Não falou Eu te repreendo Diabo Não O senhor Te repreende E vai encontrar Isso também O anjo A falar Satã O senhor Te repreende Diante do corpo De Moisés Antes disso Depois Está aqui E o diabo Saiu Vai acusar Mas o que? Mentir E a mentira Não funciona Diante de Deus Tem que se retirar Nós somos Como glória a Deus Aleluia Como Algo Mais ou menos Quando Num lugar tem Uma coisa podre Você pode chutar As moscas Mas eles vão vir Vão se tornar suicidas Mas ele passou o lugar E não precisa Eles chutar E eles vão se retirar Vão procurar Um outro lugar Para eles Aposarem Ouviste? E nós somos Como a flor As flores Aleluia Que inalam Exalam Perfume Perfeito E chamam As abelhas Para virem Nectar Ou então Para virem Tirar o Nectar Aleluia Glória a Jesus Cristo Cristo Para virem Para virem Fazer o mel Mas as moscas Irão Onde está Fedendo E essas moscas São demônios E nós queremos Expulsar demônios Onde tem pecado É possível É possível É possível Pela autoridade De Cristo Expulsar os demônios E dizer a essa pessoa Entre no caminho E não peques mais Para que não te aconteça Coisa pior Senão Todos os dias Sai demônio Sai demônio E eles vão dizer Nós não vamos sair Porque ele é nosso Ele é nosso Ouviste? Tem que fechar as portas Tem que lavar as tuas roupas No livro de Apocalipse Também encontramos esse cenário Há uma igreja Que achava que era limpa Que era rica E que tinha visão E dizia Eu sou rica Eu sou poderosa E Deus veio até ele E disse assim Sua miserável Pobre Cega E num Pobreza espiritual Muitos querem trazer A pobreza material Diante de Deus A Bíblia diz Que aleluia Não são ricos Diante de Deus Aqueles que tem Riquezas Ouviu? São pobres Se não tiverem Deus Os ricos São aqueles Que estão cheios dele Porque eles têm As riquezas da eternidade As riquezas justas Glória a Jesus Mas Aquela igreja Hoje são as igrejas Corruptas Hoje Começando na mãe deles Até as suas filhas E vocês estão a se enganar E pensar que Deus habita aí E ele dizia Eu sou rica Eu sou poderosa Levantam deputados Levantam influência Usam dinheiro Para defender E não sei o que Como aconteceu com o Edir Aconteceu um problema em Angola Agitou o Estado brasileiro Agitou os poderes todos E todos começaram a se pronunciar Até coitado O doente Que estava doente O presidente Teve que se pronunciar Por causa das parcerias eleitorais E a pessoa diz Nós somos fortes Diante de Deus não Diante dos homens E confiar no homem É a mesma coisa Confiar num bordão furado Você encosta assim Numa madeira furada Num bordão Quando assustar O bordão quebrou Maldito homem Que confia no homem Nossa confiança Não está nos príncipes Oh Eleva os meus olhos Para os montes Donde me virá o socorro E David não encontrou Socorro nos montes Aleluia E ele disse Edu alto Bem-aventurado É o varão Que confia no Senhor Porque ele será semelhante Com uma árvore plantada Junto do ribeiro Aleluia Mas o homem Que confia nos príncipes E nos homens É semelhante A uma árvore plantada No deserto Ou então É semelhante A um habitante Que vive Numa terra salgada Coitada do homem Sofrimento por sofrimento Ouviste-se E agora Usar os poderes Astuciosos Corromper Para legalizar a igreja Tem que pagar dinheiro Tem problema A igreja tem problema Tem que arranjar dinheiro Para corromper os juízos Os procuradores E outros E diz que isso é a igreja De Jesus Deus coopera Com o pecado Deus é pecador Não Isso não é a igreja De Jesus Não E essa igreja Dizia Que ele era Poderosa E você quando Olha para essa igreja Você fala A igreja católica E todas Outras Todas Estão nessa Nessa linhagem Por isso você vê Templos Formosos O luxo Ai Para os membros Sentirem conforto Ok Mas espiritualmente Há um vazio Naquele lugar E agora Deus está a dizer A essa igreja corrupta Aconselho-te Que de mim Compres o Ouro provado No fogo Palavra viva Que é espírito E vida E não letra morta Não é carne O ouro provado No fogo É o puro ouro Porque quando o ouro Passa no fogo Então Absolutamente Todas as escórias E o lixo A arreia E outro lixo A escória No ouro Eles saem E fica somente O puro ouro Esse que Deus Está a falar A você Compre de mim O ouro provado No fogo Palavra viva E verdadeira E não palavra Misturada Com fermento O pão Fermentado Porque Jesus A nossa Páscoa Não é pão Fermentado Mas sim É pão Asmo Da sinceridade Palavra viva E isso que disse A palavra que eu vos tenho pregado Espírito e vida Mas a palavra que eles pregam É letra E a letra Mata Somente o espírito É que vivifica Glória a Deus Eles estão a pregar Mas não é o ouro Provado no fogo Aleluia Não é o ouro Provado no fogo É o ouro Cheio de lixo Estão dizendo Não, mas é o ouro Muitos me falaram assim Aí como você Acusa pessoas Que pregam Cristo Cêntrico Que são falsos Por favor Um homem que prega Cristo Vai ser falso Eu falei Seu tolo Que tolice Muito grande Até o diabo prega Cristo Cêntrico Não deixou de ser diabo Aleluia Glória a Jesus Sim Não somente o ouro Provado no fogo Aleluia Mas também te aconselho Que você venha Comprar de mim Colírio Porque ele era cega E dizia que via São cegos E dizem que veem Infelizmente Como pode um homem Que anda em pecado E vai dizer que vê Ah, hoje eu tive uma visão Qual visão? Visão dos demônios E um cego guiando outros cegos Ambos caem na cova E o povo confia A direção do volante do carro A um cego Eles estão a pensar Que o pastor deles Está a ver O ministro É um visionário Já perdeu a visão Mais que Sansão Sansão Veja só O que que acontece Controla só Quando Sansão pecou O que que aconteceu? Lhe furaram os olhos Primeiro dormiu No colo da Jezabel Jezabel Representa o mundo Os confortos do mundo Ai, olha Sansão no colo Da Dalila A ressonar E o mundo Já é no maligno E eles dormem No mundo E o mundo Em cima Do diabo Por isso Você vê no livro De Apocalipse Aquela mulher No colo Do quem? Da besta A mulher É o mundo E a besta Representa Satanás O filho do diabo Estava Falar agora Aqui com uma Com uma irmã No Brasil Lá no Mato Grosso À madrugada Ele mandou uma mensagem E eu lhe disse assim Vocês Foram enganados Com várias bestas É o fulano a besta É o fulano a besta E vão acreditando Eu falei Mas eu conheço Quem é a besta E não vou falar não Porque ele também Não fala de mim Assim como ele Ele não fala Eu também não vou falar Nunca abriu a boca O indivíduo para falar Ouviste? Ah, é porque Macron Não, Macron Não Uma pessoa Se eu vos apresentar Com ele Vocês até não vão acreditar Vocês não vão acreditar Vocês vão dizer Não O apóstolo foi longe demais Ele prega bem Mas Isso não vamos acreditar Porque vocês gostam De avaliar os fatos Pelo que vocês veem O mundo vos ensinou A avaliar Tem um bom carro É famoso Tem um bom perfume Ai A casa dele Onde ele mora A família Então aí Qual é a classe Que ele tem O nível dele É um PHD Mas pronto Se eu vos mostrar A besta Nem ensino de base Tem Ensino de base Aqui lá Nos vossos países Não sei se o que Se que é classe Não vamos falar Do médio Aleluia Eu conheço Não é aquilo Por isso Quando eu venho aqui Vou dizer Esquece isso aí Se está a pensar Que estou a falar Atual E não vale a pena Me perguntar Quem é Nunca vou falar Nunca Pode me pressionar Eu vou te falar Eu vou te falar É probido Porque ele também Nunca abriu a boca dele E ele já esteve Face a face Assim comigo Alguém já está Dizendo Ei Estou a ver Quem é Glória a Jesus Bendito seja O nome do Senhor Ouviste E ela A mulher Sentada no colo Do marido dela E é assim Que essas igrejas estão No conforto Como o Sansão E tirou a soneca No colo Da Dalila E a Dalila E resolveu o problema Porque quando você dorme Você fica preso Mulher prostituta Diz a Bíblia As suas mãos As suas garras Lá são ataduras Para apanhar os inocentes Ou então os ignorantes Inocentes não Os tolos E o Sansão Tolo Que se tornou tolo Foi presa Ouviu Nas mãos de uma mulher Não brinque com o mundo Não E quando ele despertou Ele pensou Que ainda tinha A mesma força E é assim que acontece Com eles também Eles querem Confiar em Deus Meu Deus Vai te matar Meu Deus Não sei o que Um tiro da cabeça Ouviu Cortaram o cabelo Já não tinha mais A mesma força E o que seguiu Depois que é Tiraram a visão dele Morte permanente É assim E eles dizem Nós vimos Nós vimos Em pecado Amando o mundo Falta a visão Falta a direção E ele não somente diz Compre colírio E o que é isso colírio Não tem outra coisa Senão a mesma palavra Lâmpada para os meus pés Luz para os meus caminhos O que anda de dia Não tropeça Porque ele vê a luz Mas que anda de noite Tropeça Porque nele não há luz Oh glória Jesus Palavra viva Que vai abrir Os teus olhos Vai conduzir você O caminho A verdade E a vida E aconselho-te Que você também Compre roupas Vestidos Aleluia Limpos Para que a tua nudez Não apareça Salvação Em Cristo Jesus O Espírito do Senhor Aquele que não tem O Espírito dele Esse não é dele Glória a Jesus Mas ele disse As três coisas Você tem que comprar O ouro provado no fogo O colírio E a roupa Limpa Tem que comprar Sem que comprar Isso Ah, mas a salvação É de graça Sim Mas agora Você está pensando Que essa graça É barata? É mais cara Do que a própria graça Aleluia Sim Como dizia Marco Feliciano Graça Graça barata Não E não é ele É Bíblia Não recebi a graça De Deus Em vão Comprar Com a tua vida A troca Da vida Carnal Temporária Temporária Mundana Finita Com a vida Eterna As duas águas Estão aí Jesus tem uma água E a mulher Samaritana Tem uma Aleluia Ouviu? Mulher Dá-me de beber E a mulher Está a dizer Você é inimigo Abaté Judeu me pede De beber a mim E Jesus respondeu Você não conhece A palavra de Deus Mulher Aquele que está Falando contigo Ele tem uma água Só que essa água Só vai te dar Se você pedir Assim como Eu pedi a tua Você também deve Pedir a minha A diferença é que A tua Você continua A ter sede E não te dá vida Mas a minha Se você pedir E eu te dou com ela Vai tirar sede E também Vai te levar Para a vida eterna Ouviu? As duas águas É se comprar Tem que dar a tua água Tua vida Para ele te dar a dele Talvez você permuta Dá-me a tua vida E eu te dou a minha vida A vida dele é eterna Oh, aleluia Tem que comprar O que é isso dar a vida? Renunciar o mundo Renunciar a tua vontade Os teus prazeres Os teus capriços E tudo o que está à tua volta E tudo o que tentar interferir Na caminhada Aquele que não aborrecer Pai, mãe, irmão, filho Por amor a mim Não é digno de mim Aquele que não aborrecer A sua vida Não pode ser meu discípulo E quem amar Viu? Amar a vida A mulher amava água Mortal Vou te dar a minha água Se você não sabe Você me daria Eu te daria outra Se a mulher deu Pá Agora me dá E ele disse Só que é uma condição A minha sua dor Você tem que comprar ela Glória Porque eu também te comprei O filho de Jesus também Ele não está a pedir As nossas vidas De uma maneira barata Sabe qual é o preço Que ele pagou? O preço dele é maior Que o teu Que você vai pagar Ele morreu literariamente Você não precisa morrer Literariamente Para ir para o céu Ele derramou sangue Para você Você também tem que morrer A diferença é que você É espiritualmente Morrer espiritualmente Significa Deixar de viver você mesmo E tomar a palavra de Deus Como O modelo da vida Aleluia Glória a Jesus Eu não vou te dar a minha Sem você comprar ela Porque eu também comprei você Ai mas como? Vou tirar o dinheiro Mas não Não é dinheiro Vai chamar o teu marido Ouvisse? E ele começa a provocar a mulher Vai chamar o teu marido Não tem? Claro E como falaste bem De vez de sim Pois o que você tem Não é seu Em outras palavras Não és digna De beber a minha água Tem que renunciar Primeiro ao adultério Tem que renunciar A prostituição Tem que renunciar As práticas erradas A mulher E a mulher disse Eu renuncio Por isso ele foi para a aldeia E recebeu E essa geração Dos cegos São pobres Sustentando uma Palavra Morta Ah eu conheço a Bíblia E prego Pregador Você prega o que? Você prega Rebolota dos porcos Você prega Fermento Pão fermentado Não é o pão vivo Que desceu do céu Ah eu tenho olhos Para ver Você é cego Você não tem olhos Não Vai comprar colírio Cura-te Mas você próprio Não pode se curar Médico Cura-te Aleluia Glória Você próprio Não pode se curar Tem que ir ao médico Dos médicos Para te curar E ele que tem O colírio O ouro E a roupa Mas ele está a dizer Dá-me a minha Tua vida E eu te dou Os meus pertences Sim Glória a Jesus E assim Aleluia Ou Aquela mulher Ou então Aquela igreja Como a do apocalipse Que aceitou O conselho de Deus E comprou o ouro Provado no fogo E também o colírio E a roupa branca O vestido Comprido Que glória a Deus A nudez Não vai aparecer Esse eu Que está salvo Se ele partir agora Aí diremos Foi para a glória E não esses Que vocês dizem Foi para a glória Ai a quem Anastácio Como me Martelaram Mandaram Muitas bombas Quando morreu Aquela Aquela mulher Foi para o céu Foi para o céu Foi para o céu Até um brasileiro Irado Por causa do que Eu estava falando No grupo E ele me mandou Uma mensagem Para de se meter Com meu país Para de se meter Com meu país E eu falei Eu não estou se metendo Com teu país Irmão Fale lá do teu país Escravizado pelos ditadores Os escravos Falamos assim Seus escravos Vossos líderes Vossos escravizam Fala desse país Aqui E ele falou Terra do fetiço Não estou a incitar Nenhum povo Estou a falar Daquele irmão Eu falei Ok Glória a Jesus Não tem problema não Eu falei Mas estás perdido Alvices Ai A irmã Foi para o céu E depois começam A aparecer visões Na igreja Eu vi Eu vi Como quando morreu Aqui um falso pastor Das assembleias De Deus E começaram A ter visão E veio Os cavalos De fogo E levaram O homem Eu sonhei Como os demônios Bem falou Jesus Satã Tu não entendes As coisas Que são de Deus Mas você só Compreende as coisas Dos homens Eles sabem Que o homem É tão maleável Massa manipulável Então ele leva Alguém para o inferno E traz sonhos Na igreja As pessoas sonharem Crianças Eu vi Entrar no céu No meio dos anjos A lhe fazerem cortejo Para vocês continuarem Naquele caminho Eu já vos contei a história Dos homens Que foram roubar no banco Num cofre Na bicha E era noite O primeiro tirou E a mão ficou lá Afinal tinha lá uma Como é? Uma ventunhão Uma pá Que coisa Pá E ele viu Bom Se eu gritar aqui Os outros fomos escapar Era tão mal Aquele homem Todo mundo vai ter O mesmo fim E ele meteu Era noite Meteu a mão no bolso A sangrar E o que ele seguia Então E ele falou Está cheio Cada um tira o que dele Ele também O segundo Não Aquele gajo A mão ficou lá Eu também não vou gritar Todos eles Saíram amputados Só foram Foram se a perceber Assim No inferno Quem foi para o inferno Os demônios vêm Exaltar Foi para o céu Eu tive uma visão Para as pessoas Continuarem Naquele caminho E vão caindo na cova Na cova Na cova Amém A luz Pois é a luz Pois é a luz Que pode vos facilitar Para que vocês Possam andar de dia O dia não tem 12 horas Importa que todo aquele Que anda de dia E não vai tropeçar Porque ele vê A luz do dia Importa que vocês Sejam Filhos da luz E os filhos da luz Não andam nas trevas Glória ao Senhor Jesus Esse Jesus Que nós temos vos pregado Ele é o sol da justiça Esse Jesus Que nós temos vos pregado É a luz Ele disse que eu sou a luz E todo aquele Que anda na luz Todo aquele que anda Que se beneficia do sol No dia Então ele não pode tropeçar E nós precisamos De andar de dia Glória ao Senhor Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Por isso Meus irmãos Vindem Para que vocês Possam descobrir Essa verdade É essa verdade Que não vai vos levar Para que vocês Sejam prisioneiros Vocês foram pregados Mentiras E por causa das mentiras Falsidade e engano E as heresias Vocês foram conduzidos A morte E vocês Muitos de vocês Nem sabem Que estão indo na morte Para isso O diabo também Está a fazer Todas essas coisas Para fazer com que As pessoas Pensam que eles Estão indo na vida Pensam que eles Estarão salvos Mas não Tudo isso é morte Falsidade e engano Por isso Meus irmãos Todos vocês Estão sendo convidados E eu vos convido Todos vocês Homens e mulheres Venham na igreja A salvação De todas as nações Sol da justiça Para que vocês Possam conhecer A verdade Pois é a verdade Que vos libertará Vocês têm ouvido Letra E a letra mata O espírito Que vivifica E todos esses mentirosos Falsos mentirosos Filhos do diabo Eles têm vos pregado A letra Por isso Não tenham efeitos Nas vossas vidas Segundo o trabalho Que o Senhor Está fazendo na terra Jesus é Deus Ele está a trabalhar Até agora Importa que os efeitos Do trabalho Que o Senhor Jesus Está fazendo na terra Venham ser visíveis Sejam conhecidos Ao mundo Onde estão os efeitos Da manifestação Do poder de Deus Na terra Fogo estranho Sou nas igrejas Falsas Então meus irmãos Vocês examinai-vos A vós mesmos E vedem Se vocês são Filhos de Deus Segundo o que vocês Já provam Que vocês são Vocês não são Filhos de Deus Os filhos de Deus Não são mentirosos Os filhos de Deus Não são vagabundos Os filhos de Deus Não são bêbados Os filhos de Deus Não são corruptos Os filhos de Deus Não são adúlteros Nem fornicadores Os filhos de Deus Não praticam Todas as obras do mal Por isso Está escrito Na palavra Do Senhor Jesus Cristo Que todo aquele Que é nascido de Deus Todo aquele Que é filho de Deus Todo aquele Que tem Espírito Santo Filho de Deus Esses Todos esses Então Não são tocados Pelos malignos Eles não pegam E o maligno Não lhes toca Pois a semente De Deus Está neles Glória ao Senhor Jesus Cristo E vocês São doentios Porque vocês Estão a colher Tudo quanto Vocês plantaram É justo Que vocês Sejam doentios Sim É justo Que vocês Sejam depressivos É justo Que vocês Sejam doentios Tomando todos Esses comprimidos E outras coisas Que vocês Tomam Para sustentar A falsa saúde Que há em vocês Mas Jesus Se manifestou Na terra Quero vos libertar De todas Essas coisas Mas a condição É vocês Renunciarem Renuncie ao pecado Arrependam-se Dos vossos pecados E não presumem Vocês mesmos Que vocês São filhos de Deus Pois é o maior Risco Que vocês Podem fazer Sustentar uma salvação Que não há em vocês Deus não pode fazer Nada nas vossas vidas Importa que vocês Reconheçam Que vocês Na verdade Sois pecadores Porque não adianta Vocês sustentar Uma salvação Que não há em vocês Por enquanto Os efeitos Do pecado Que vocês Têm praticado Estão aí Nas vossas vidas Miséria Desgraças Doenças Depressões Essas coisas De tensões E outras coisas Todas essas Todos os meses Vocês medicando E tendo doenças Mensais Doenças semanais E outras coisas Que vocês sabem Vocês sabem Vocês são Perturbados Mãos sonhos Marido da noite Mulher da noite Depressão E o maior número De vocês Até estão Porém Risco De querer se matar E sobretudo Vocês dizem São mulheres de Deus Vocês dizem Que são homens de Deus Ser depressivos Porventura Deus é Deus De depressão Ele não é do mal Ele é do bem Jesus é do bem Não é do mal Onde é que estão A vir esse desespero Nas vossas vidas Ao ponto de vocês Quererem se matar Porventura Não é por causa Da falta Da presença de Deus Nas vossas vidas Há um vazio Que está dentro de vocês E vocês sabem Que vocês não tem Deus Deus não está dentro de vocês Então arrependam-se Renuncie Sejam sinceros Naquilo que vocês são Se ele não vai vos receber Mas se vocês não forem sinceros Ele não vai vos obrigar Para que vocês sejam sinceros Por causa da falsa salvação Que vocês sustentam Ele não pode fazer nada Por isso ele disse Porventura Vocês têm visão Vocês não têm visão não Ainda bem Ainda bem que se vocês Até fossem cegos Vocês até nem teriam pecado O problema que está em vocês É que vocês dizem Que vocês vêm E não vêm Por isso o vosso pecado Permanece em vocês E Deus não pode fazer nada Não sustente a salvação Que não há em vocês Sejam sinceros Para com Deus Assim como Pedro Foi sincero Para com Deus Falando que eu sou pecador E ele foi aceito Ele reconheceu Que ele era pecador E ele quando foi sincero Jesus não o rejeitou Porque ele foi sincero Para com Deus Ele disse Afasta-te de mim Senhor Pois eu sou pecador E Jesus disse a ele Você a partir de agora Será pescadores de homens Assim vocês também Se virem até nós E confessar os vossos pecados Ainda que você não confesse Mas se você for humilde Assim reconhecer Que você é pecador Mudando a tua maneira de viver A tua vá maneira de viver E assim optando em obedecer A pregação da verdade Pois Deus não coopera com os bandidos Deus não coopera com os pecadores Vocês não acharam a Deus Vocês não acharam os benefícios de Deus Pois vocês são pecadores E Deus não pôde nada aos pecadores Importa que vocês reconheçam Vocês não acharam a Deus Porque vocês não praticaram as obras de Deus Quem pratica as obras de Deus Acha Deus Quem pratica as obras do diabo Na igreja Acha diabo na igreja mesmo Ele não tem nada a ver Com o lugar Ele tem a ver com as tuas obras Se é pecador Você pratica as obras do diabo satanás Como é que você quer os benefícios de Deus Não é a igreja que vai te fazer você filho de Deus São as tuas práticas Ele disse Quem me ama guarda a minha palavra Como é que você quer os benefícios Dos que guardam a sua palavra Você guarda a palavra Guarda as atitudes e as obras do diabo Então não precisa a mulher Se envolver com satanás Para gerar filhos do diabo É só praticar as obras de satanás E a pessoa automaticamente passa a ser filho do diabo Então vocês renunciem ao pecado Renunciem às práticas mundanas Renunciem a todas as obras diabólicas Que vos prenderam E assim vocês já serão misericórdia Diante de Deus E vocês passarão a ser filhos de Deus Para isso ele se manifestou na terra Para desfazer as obras de diabo E vocês tem que cooperar com ele Pois ele já fez a sua missão Ele disse está consumado Importa que vocês também cooperem com ele Todos aqueles que estão se esforçar Para praticar o que Deus quer Ele já conhece Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus É conhecido por Deus Deus conhecendo essas pessoas Ele lhes fortalecerá Ele lhes dará força Ele vai cooperar com eles Ao ponto de que eles possam conseguir Até ser filhos de Deus Todos aqueles que entram no reino de Deus Se beneficiam de tudo quanto está lá E vocês não estão dentro do reino Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas E vocês buscaram as coisas Não acharam as coisas Não acharam a Deus E assim vocês estão Doentes Acharam depressão Acharam mioma Acharam gastrite Acharam desespero Acharam tensões nas vossas vidas E vocês até acharam HIV E vocês acharam perturbação noturna Em nome de Jesus Vocês foram enganados Vocês não conhecem a Deus Eles são mentirosos Eles são feiticeiros E vocês trabalham segundo a aparência Segundo o linguajar das pessoas Isso não quer dizer nada Os escribas Os fariseus também eram bonitos Vestiam bem Bem falavam Os filhos do diabo sempre são assim Ele falou que eles são prudentes Eles são prudentes Eles são prudentes Vocês queriam que eles fossem sujos Para vocês descobrirem que são filhos do diabo Todo aquele que é filho do diabo Conhece o mundo Ele vive segundo a aparência Eles valorizam muita carne Do que até o espírito Por isso vocês foram enganados por essas coisas Porque vocês também amam o mundo Todo aquele que ama o mundo Constitui-se inimigo de Deus E vocês se tornaram inimigos de Deus inconscientes Cuidado com o pecado Deus vai vos matar Se vocês não se arrependeram das vossas obras mortas Por isso vocês estão a ouvir essa mensagem da cruz Para o vosso bem Se vocês continuarem a resistir Essa mensagem da cruz Que está vindo até os vossos ouvidos Para o vosso bem Vocês não terão desculpa O inferno é real Está prestes a receber todos vocês Que não se arrependeram das vossas obras mortas Fujam do pecado Saia na tua igreja A quem vocês chamam a igreja E qualquer coisa não é igreja Aquilo é porta do inferno Aquilo é um cemitério Muitos de vocês sustentam a salvação Que não é em vocês Muitos das vossas pessoas Que estão lá nas igrejas Só acabam Descobrir lá no inferno E o maior número de vocês Se vocês não se arrepender Vocês vão assustar lá Como é que vocês dizem Que são filhos de Deus E vocês prostituindo? Como é que vocês dizem Que vocês são filhos de Deus E vocês acometeram roubo? Como é que vocês dizem Que são filhos de Deus Por enquanto vocês prostituem Roubam Enganam Bebem Fumam Traem os vossos maridos Traem as vossas mulheres Corrompem Matam Atropelam Vivem segundo o que vocês aprovam Estão enganados Deus não coopera com tais pessoas Se vocês não se arrepender Dessas vossas obras Deus não vai se render a vocês Deus nunca vai se render a vocês Vocês é que tem que ir até Ele Ele disse Tornai-vos para mim E eu tornarei para vós Ele não disse Eu tornarei para vós E vocês tornarei para mim Ele disse Tornai-vos para mim E eu tornarei para vós Vindem a mim Ele não disse Eu venho a vocês Então Vocês é que tem que ir Ao encontro do Senhor Jesus Com as vossas vidas Com as vossas atitudes É vocês que Devem se render a Ele Vocês é que devem praticar O que Ele quer Vocês devem fazer Aquilo que Ele quer Vocês tem que entregar As vossas vidas para Ele Vocês não podem fazer O que vocês querem Devem fazer o que Ele quer E assim também Ele fará O que vocês querem Se vocês querem Deus faça o que vocês querem E Ele fazer o que vocês querem Então vocês serão confundidos Vocês serão envergonhados Em tudo aquilo Que vocês forem fazer Deus é Senhor Jesus é o Mestre Então Não é o discípulo maior Do que o seu Mestre Não é o servo maior Do que o seu Senhor Muito menos discípulo maior Do que o seu Mestre Então Vocês querem se fazer De senhores Jesus nunca vai ser destituído Por ninguém Da glória que Ele tem Do poder que Ele tem Do lugar onde Ele se encontra Como Senhor Senhor será Senhor E sempre será Senhor Ele não muda Foi, é e sempre será Eternamente Ele é o Senhor Então importa que vocês Submetam-se a Ele Se vocês não querem Submeter-se a Ele Honra e glória Majestade e poder Aqui na terra terão Eternamente no inferno É vergonha eterna E agora O que vos adianta Vocês terem 75 45 anos Ainda que seja 100 anos Neste mundo Buscando honras E glória E todas essas coisas Poderosas aqui na terra E vocês sofrerem eternamente Hoje a vida de alguém Não consiste nas coisas Que Ele possui A vida de alguém Não consiste Nas coisas Que a pessoa possui E tudo o que vocês Pensam que é Não é nada E vocês serão Surpreendidos no inferno Na extrema miséria Para a eternidade Sem fim Arrependam-se 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 O tempo está cumprido Ele vos visitou Ele quer vos fazer o bem Ele tem muita coisa Melhor e poderosa Do que vocês não imaginam É a eternidade com Cristo É a eternidade com todos os santos É a eternidade na face De todo aquele Que criou De todo aquele Que criou todas as coisas Vocês já imaginam Estar na frente Face a face Com aquele que criou Todas as coisas Deus todo poderoso Vocês não sabem O que vos espera Na eternidade com o diabo Para isso o diabo Também se levantou Pois ele sabe Que vocês Se saírem Nas suas sinagogas Vocês vão ter Uma eternidade Com Deus Por isso ele está furioso Muitos de vocês Muitos de vocês Não vão conseguir até Por quê? Porque vocês também Amam o pecado Mas Deus se manifestou Na terra Para o vosso bem Se esforcem O que adianta você Ter título nessa igreja Você sabe A vida que você tem Não reflete O título que você tem O título que você tem aí É a pior coisa Que você até tem Devia não ter Ouviu? Os filhos do diabo Sempre foram prudentes Jesus falou deles Que eles são mais prudentes Do que ateus da luz Vocês foram presos Por esses feticeiros Que vocês chamam pastores Eles vos deram título Para vocês serem melhores presos Eles comerem convosco Eu não quero saber Das vossas vidas Vocês têm sido perturbados Vocês têm tido Mãos sonhos Marido da noite Doenças mensais Vocês sabem A vossa vida que vocês têm Mesmo assim Vocês dizem Tem título Não é título que te salva É a vida pessoal Intimidade com Cristo É possível um ser humano Ser perfeito na terra É possível um ser humano Ser santo Ele disse Ser santo Porque eu sou santo Tudo é possível Ao que crer Podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Então nós podemos Ser perfeito na terra Nós podemos ser santo na terra Se ele disse santo Santidade é possível Nós podemos ser santo Assim como ele é santo Todas essas coisas São possíveis Ao que crer E nós podemos Todas essas coisas Naquele que nos fortalece Então é possível sim Você andar na santidade Na terra É possível você andar Na justiça É possível você viver Na honestidade Neste mundo pecador Neste mundo caído Glória ao Senhor Jesus Cristo Jesus passou 33 anos Nesta terra aqui Não masturbou Nem tocou na mulher Nem fez sexo com ninguém Mas ele permaneceu E por que não nós Por que não você Por que não nós Se está escrito Tudo é possível Ao que crer E todas as coisas Nós podemos Naquele que nos fortalece Por que vocês não conseguem Sabe por que Vocês amam o mundo Vocês amam o pecado Por isso vocês foram presos Vocês são enganados Com mesquinhas E vocês São tomados As vossas vidas Está aí A solução Daquilo que vocês fazem Vida Na miséria Na extrema E vocês tem a aparência Do bem Por enquanto Vocês estão a sofrer Nas noites Todos os dias A sofrer A rebolar Nas vossas camas Poderosas Que vocês dizem O que adianta Você estar nessa cama Aí nessas coisas Toda Ter o dinheiro E tudo quanto Que você tem Neste lugar Que você goza E com essa depressão Esse vazio Que está dentro de você Não adianta nada Para isso Que a vida de alguém Não consiste nas coisas Vocês precisam de Jesus Vocês precisam da salvação Vocês precisam da paz Ele é o príncipe da paz E sem ele Ninguém pode nada Ele disse Sem mim nada Podês fazer Vindem Igreja Salvação De todas as nações Sol da justiça Glória ao Senhor Jesus Louvado seja o eterno Que Deus abençoe a todos E vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Os nossos programas Irão passar neste lugar A partir das 21 horas em ponto Até 22 horas Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Estaremos aqui Sempre no ar Neste lugar Para vos fazer conhecer A mensagem da cruz Assim como vocês Já acabaram de ouvir Louvado seja o eterno Deus Nós Estamos localizados No bairro Mateus Sansão Mutemba Perto do tanque da FIPAC Temos tido Os nossos cultos presenciais No meio da semana Todas as terças-feiras E quintas-feiras A partir das 16 horas em ponto Também estamos localizados Em Maroeira Lá temos cultuados também Os nossos cultos presenciais Todas as terças E quintas-feiras também A partir das 14 horas e 30 minutos Para quem conhece em Maroeira É só chegar no mercado de Maroeira Usando o contato Que daqui a pouco já vou te dar Ou se assim vai nos localizar Lá em Maroeira Temos também a nossa igreja Que está em Chirose Ponte Mas no meio da semana Não temos cultos presenciais Nos domingos Cá na cidade de Dete Nós temos cultuado Às 7 horas e 30 minutos Você chega no tanque da FIPAG Do bairro Mateus Sanção Mutemba Você pode chegar no mercado Um sangue Você pode chegar na banca Xambula Horainha da Brisa Você pode chegar na escola Lázaro Vinho Ou mercado Inhamis Assim você Usando o contato Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará A nossa igreja Que está No bairro Mateus Sanção Mutemba Glória ao Senhor Jesus Cristo Nós temos cultuado Todos os domingos A partir das 7 horas e 30 minutos A nossa igreja Que está em Maroeira Nós temos também cultuado Lá Às 7 horas e 30 minutos Para quem conhece Aquele lugar É só chegar no mercado De Maroeira Então Usando o contato Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará A nossa igreja Que está em Maroeira Para quem conhece Também em Chirose Ponte Lá também Nós temos cultuado Às 7 horas e 30 minutos É só chegar no mercado De Chirose Ponte Usando o contato Que daqui a pouco Já vou ditar Você também chegará A nossa igreja Que nós Temos lá Em Chirose Ponte 7 horas e 30 minutos Cultos presenciais Que nós temos tido Em todas as nossas igrejas Tem sido 7 horas e 30 minutos Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Está aqui o contato Se você quiser nos localizar Guarda com você este contato Para facilitar assim Nos localizar 8 4 0 34 8 4 0 4 Repito o contato 8 4 0 34 4 8 4 0 4 0 Repito o contato 8 4 0 34 8 4 0 4 A nossa igreja Está quase em toda Esta nação moçambicana Se você quiser conhecer A localização desta nossa igreja Em qualquer parte Desta nação moçambicana É só usar o contato Que acabei ditando agora Você chegará Até um dos pastores Que está Nas províncias Nesta nação moçambicana Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede Glória ao Senhor Jesus Amém É sóis É sóis Música A CIDADE NO BRASIL 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 Agora se calou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL